Olá, violinistas! Sou a professora Bianca, do Instituto Dachê, e hoje iremos falar sobre como posicionar sua mão esquerda no espelho do violino. Para assistir esse vídeo, nós aconselhamos que antes você assista o vídeo sobre a postura e sobre o que é preciso para começar a tocar violino, tanto a primeira parte, que fala do violino em geral, e a segunda parte, que vai falar sobre a espaleira, ok? Após você saber encaixar seu violino e ajustar a sua espaleira corretamente, vamos aprender a posicionar a mão. Primeira parte, corte suas unhas. Quando elas estão muito grandes, elas não vão deixar a carne do seu dedo pressionar a corda para dar a nota. Vai chegar a unha antes, ocasionando alguns problemas que nós vamos ver mais à frente em outros vídeos. A segunda etapa é encaixe a sua mão no violino com os dedos para cima, colocando o braço do violino entre o seu dedão e os seus quatro dedos, desta forma. Você irá abraçar o seu braço do violino como se estivesse fechando a sua mão, desta forma. Então você vai arrastar os seus dedos para frente, posicionando em cima de qualquer uma das quatro cordas, de preferência a corda sol, a mais grave. Chama essa etapa de pac-man, já que você vai fazer isso aqui no espelho do seu violino. Se a sua mão for muito pequena, coloque o seu dedão entre o primeiro dedo e o segundo dedo, desta forma. E caso a sua mão seja muito grande, experimente colocar o dedão antes do primeiro dedo. Desta forma. Experimente. Sexta etapa. Agora que você posicionou o seu dedão corretamente, vamos ao dedo de digitação. Esses dedos devem estar de ladinho, desta forma. E não desta forma. Cuidado. Então o macete para o iniciante saber se está colocando os dedos de lado, é você marcar o meio dos seus quatro dedos e fazer um pontinho do lado que está virado para o seu dedão. Desta forma. Estes dedos devem encostar apenas a pontinha deles. Então confira se estes dedos estão bem quadrados. Então você vai posicionar o lado que nós marcamos. E o seu dedo deve estar de lado. Caso você esteja com muita dificuldade, para que o seu dedinho fique redondo, tente colocá-lo da forma como ele fica, às vezes assim, e puxe ele para o lado. E aí você vai conseguir posicioná-lo lateralmente, ok? Então é importante que eles fiquem bem quadrados mesmo, desta forma. Outra coisa muito importante, confira se o seu pulso não está dobrado. Eu costumo dizer para os meus alunos que é como se estivesse pegando uma boa estrada. Uma boa estrada, ela não tem quebra-mola e ela não tem buraco. Ou seja, ela é uma pista reta. A próxima etapa nós vamos conferir se a palma da sua mão, ela está virada para o espelho do violino, né? Já que quanto mais perto do espelho, menor será a distância que ele precisará percorrer para fazer a nota, facilitando então para tocar músicas mais rápidas. Então, portanto, sempre buscar ajudar a sua mão. A mão sempre mais perto e não desta forma, mas sim desta forma. Outra etapa muito importante é você conferir se a sua mão está relaxada, já que não é necessário apertar os dedos para tocar. Então confira se os dedos estão bem relaxados, principalmente o seu dedão. Antes de mais nada, nós precisamos saber que o dedão, ele não pode ser tensionado de forma alguma, pois isso te trará problemas para mudança de posição e desafinações. Caso este seja muito estável, você vai estar modificando a forma da sua mão quando você move ele, mexe ele. Então tente mantê-lo estável e sem tensões. Bom, existem algumas exceções em relação a mexer o dedão e tudo, mas vamos ir para o geral. Basicamente é isso que eu estou falando para vocês, tá bom? A próxima etapa, décima primeira, para finalizar as etapas, posicione o seu cotovelo mais à frente. Então cuidado para não tocar muito assim. Pessoas muito altas, com os braços muito longos, geralmente têm um pouco de dificuldade de trazer ele para frente, justamente porque essas pessoas não precisam trazer o braço para frente, eles podem tocar dessa forma. Pessoas medianas ou baixas, é interessante trazer o cotovelo para frente, até para ajudar o posicionamento e não dobrar o seu pulso. Existem algumas observações que você deve prestar atenção para que a sua mão esquerda dá o resultado que você quer no violino. Então assista os 10 erros mais comuns na mão esquerda, que irá completar este vídeo. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, coloque nos comentários abaixo. Se você achou que esse conteúdo te ajudou, não esqueça de curtir. Nos acompanhe, que postamos vídeos toda semana. Abraços! Quem disse que eu estou com a flanela aqui? A pessoa planejou tão bem o vídeo que não trouxe nem a flanela. Ai, enroscou tudo na minha perna. Cara, eu acho que eu já gravei esse vídeo. Foi um... Vamos lá. A gente faz alguma coisa que tem a ver com música. Facilintando... 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 Obrigado.